Salve, Dom! Salve! Salve, Dom! Salve, Dom! Salve! Salve, Dom! Dom, Dom Vem buscar os seus maninhos Dom, Dom Vem brincando no caminho Dom, Dom Vem buscar os seus docinhos Dom, Dom Toma, peça o patinho Dom, Dom Vem brincando no caminho 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 Vem buscar os seus docinhos Dá uma bênção ao padrinho Vem buscar os seus marinhos Vem brincando no caminho Vem buscar os seus docinhos Dá uma bênção ao padrinho Vem buscar os seus marinhos Vem brincando no caminho Vem buscar os seus docinhos Dá uma bênção ao padrinho Vem buscar os seus marinhos Vem brincando no caminho Vem buscar os seus docinhos Vem buscar os seus docinhos Vem buscar os seus Marinhos Vem buscar os seus nimmt No caminhão ao padrinho Vem buscar os seus seus 33-4m